Oi, oi! Bom dia, boa tarde e boa noite! Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo! E se você não me conhece, eu me chamo Lucas e convido você para ficar até o final desse vídeo. Hoje vou mostrar para vocês a decoração de um bolo bem bonita, não tem muita dificuldade não, e aquele bolo com cara de gostoso, para você que quer um bolo bem gostoso, ou para colocar, por exemplo, em uma vitrine de confeitaria que ele chama bastante atenção, ou até para fazer, por exemplo, bolo à pronta entrega, porque os clientes vão acabar olhando, ficando com vontade de comer e vão acabar comprando, ok? Então, gente, para a gente iniciar, eu estou fazendo um bolo de 2 kg, que é feito na forma de 2 kg, porém ele varia entre 2 a 2,5 kg, por aí. Esse deve ter ficado com em torno de uns 2,4 kg. O recheio é 2 amores, que é uma camada de brigadeiro de leite nin, e uma camada de brigadeiro de chocolate, que é o brigadeiro que eu faço com chocolate meio amargo. Mas vocês podem utilizar chocolate ao leite, o que vocês acharem melhor. A massa é aquela massa que já tem no canal, que é para um bolo de 2 kg, é o pão de ló com o emulsificante, que vai 4 ovos, e aí é a massa de chocolate, mas no canal tem tanta versão de chocolate, quanto a versão branca, ok? Lembrando também que essa massa de 4 ovos, vocês podem fazer também em uma forma redonda de 20 cm por 10 cm de altura, ou vocês podem fazer 2 aros 15, o que dá super certo também, ok? Aí eu vou espalhando chantilly, e não tem muita dificuldade não, você vai espalhando chantilly, e uma dica muito importante também, é o ponto correto do chantilly. Se ele estiver muito mole, não vai ficar uma quina tão marcadinha, e se o chantilly estiver muito firme também, então acaba que fica um pouco complicado de espalhar no bolo, porque ele fica poroso, não fica tão legal. Então vou dar uma dica aqui para vocês, porque eu tenho visto bastantes comentários aí no canal, que o pessoal fala que quanto bate o chantilly puro, tem problema, porque ele está lisinho, mas na hora que começa a espatular o bolo, começa a aparecer as bolhas de ar, e tem muita dificuldade em espatular. Então o que vocês vão fazer? Para esse bolo, eu utilizei 500 ml de chantilly, ok? Mas sobrou, e eu acabei utilizando o restinho, que eu tinha um outro bolo com cobertura de chocolate. Mas eu acho que foi umas 400 ml por aí, porque era uma decoração lisa só. Mas eu coloquei 500 ml de chantilly na batedeira, junto adicionei aí 30 gramas de leite nin, mas vocês podem utilizar o leite em pó que vocês quiserem. E também adicionei o chocolate em pó. Chocolate em pó é a gosto. Se você quer ele mais forte, você coloca mais, se você quer ele mais fraco, coloca menos. Só cuidado para não exagerar muito, porque isso resseca o chantilly, ok? E aí eu coloquei isso e bati até aquele ponto do buraco. Você vai levantar a batedeira e vai reparar que fez um buraco no meio da batedeira. Então aí eu hidrato depois com água gelada, ou pode ser leite gelado, pode ser creme de leite. Vocês podem utilizar leite condensado. Qualquer um funciona super bem, ok? Então, fazendo dessa forma, quando você hidrata depois, aí é mais difícil de você perder o ponto com ele, ok? E agora uma dica para vocês que querem fazer um bolo quadrado, bem quinadinho. Reparem que, além de o ponto do chantilly, a forma do bolo que eu utilizei mesmo, ela já era quinadinha. Então é mais fácil da gente trabalhar dessa forma, deixar um bolo bem quadradinho. Porque quando a gente utiliza aquela forma que tem as pontinhas meio arredondadas, dá para fazer sim, mas dá um pouquinho mais de trabalho, ok? Aí agora eu venho passando a espátula para dar uma nivelada. E eu sei que o pessoal não tem costume de utilizar esse tipo de espátula para bolo quadrado, mas eu gosto demais, porque o bolo fica retinho, fica nivelado, as esquinas ficam super marcadinhas. Então eu gosto bastante mesmo. E se você não utiliza esse tipo de espátula para bolo quadrado, pode começar a utilizar, que eu tenho certeza que você vai gostar, ok? Enquanto eu vou alisando aí também a lateral, já vou pedindo, se você não me segue nas redes sociais, bora me seguir, é 100% gratuito, ajuda bastante. Essas redes sociais que eu estou deixando no cantinho da tela são específicas para bolo, então tem decoração de bolo, tem vídeo, tem foto, então bora me seguir que eu tenho certeza que vocês vão gostar, ok? Mais uma coisa também, se inscreve no canal, que é 100% gratuito, ajuda bastante. Bora deixar o like, se você gostar. Qualquer dúvida que você tiver, pode deixar aqui nos comentários, que eu vou responder. E já vai assinando o sininho de notificações, porque assim, toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber, ok? E agora eu vou fazer um pouco das quinas aí. Não é aqui na definitiva, mas só para vocês verem que é bem facinho de fazer mesmo. E reparem que toda vez que eu faço, eu sempre acabo passando na espátula. Por que a gente faz isso? Se você não faz, o próprio chantilly que você retirou da quina, você vai acabar reaplicando no bolo. E mais uma coisa, geralmente quando a gente faz bolo quadrado, as beirinhas dele, os quatro cantos do bolo, normalmente fica um pouco mais baixo. Então a gente vem preenchendo com o chantilly, igual eu estou fazendo aí, para o bolo ficar bem retinho, ok? Essa é uma dica muito legal aí, para vocês que querem fazer bolo quadrado, e tudo mais, tem um pouco de dificuldade, tenho certeza que vai ajudar, ok? E é como eu falei para vocês, se você vê que está faltando chantilly em algum lugar, alguma coisa assim, é só você colocar um pouquinho mais, e já vai estar certinho. Então olhem para vocês verem que marcadinho que fica o bolo, eu gosto bastante de utilizar essa espátula para fazer isso, porque realmente fica um trabalho muito bom. E reparem também mais uma coisa, esse pratinho que eu estou utilizando é um pratinho de isopor, e agora eu vou falar a respeito disso. Ele é de isopor, porque aqui na minha região é difícil de encontrar cake board, ainda mais quadrado. Então eu não utilizo cake board para bolo quadrado. Porém, se vocês encontrarem, é melhor, porque tem uma estabilidade maior. Mas se vocês não encontrarem, pode utilizar esse de isopor, que ele é muito bom, inclusive ele é mais firme do que aqueles laminados, que normalmente o pessoal utiliza. Se você for utilizar o laminado para dar uma estrutura a mais, você pode reforçar o fundo dele também, colocando mais uma bandeja, então coloca duas bandejas de vez uma, por exemplo. Ou você pode colocar e acabar colando no fundo dele mesmo, uma placa de papelão, alguma coisa assim, porque aí deixa mais firme também, ok? Aí agora é aqui na final do nosso bolo, e reparem para vocês verem, parece até um bloquinho, um bloquinho de tão retinho, tão perfeito que fica. E esse negócio de alisar o bolo também, vou dizer uma coisa, é muita prática. Nos primeiros bolos, o meu quadrado, eu não conseguia fazer tão perfeito, tinha um pouco de dificuldade, mas com o tempo a gente vai pegando a prática, ok? Aí agora eu vou fazer um escorridinho, e esse escorridinho é bem simples de fazer. Para mim fazer ele, eu coloquei 100 gramas de chocolate, e junto com essas 100 gramas de chocolate, eu coloquei 100 gramas de creme de leite. Esse chocolate que eu estou utilizando é o meio amargo, e a creme de leite é aquele de caixinha de 17% de gordura. Mas uma coisa também, quando a gente faz no chocolate ao leite, ou outro tipo de chocolate, tipo chocolate branco e tudo mais, aí a proporção é diferente, porque o de chocolate meio amargo, ele tem mais cacau na composição, então consequentemente você utiliza uma quantidade de creme de leite um pouco maior. Então se você for fazer o leite ou branco, aí você tem que testar a quantidade, porque vai acabar utilizando menos, ok? Aí deu uma escorridinha ali, do jeito que eu não queria, mas não tem problema também não. E aí como eu falei, eu utilizei 100 gramas de cada um, e ainda sobrou ganache, porque já que por cima ia as raspas de chocolate, eu nem cobrir tudo, então o que sobrou de ganache, eu utilizei para o outro bolo, que eu tinha que fazer também, ok? Então inclusive se vocês quiserem, pode fazer até um pouquinho menos. Aí já está tudo lindo, maravilhoso, e agora só vou vir com o trabalho de bico. Vou falar a respeito do valor do bolo também. Esse bolo eu vendi ele no valor de R$95, porém como eu sempre falo para vocês, o valor varia muito de região para região. Tem lugares que os ingredientes são mais caros, e tem lugares que realmente dá para cobrar um pouco mais. Se eu cobrar um pouco mais aqui, o pessoal acaba não comprando, então é a triste realidade, né? Mas a gente tem que se adaptar a isso. Inclusive, comenta aí, por quanto que você venderia esse bolo de 2kg, que eu quero saber. Aí agora eu peguei um bico pequenininho, esse bico aí que eu estou utilizando, é o bico 21 da Wilton. E eu vou fazendo um movimento de conchinha, bem simples, vocês podem reparar como eu estou fazendo. Eu apenas subo minha mão e puxo ela para o lado. Olhem, reparem, eu subo e puxo para o lado. Vou fazendo isso em volta de todo o bolo. Fica um acabamento bem bonito, e não tem muita dificuldade não. Inclusive, se você está iniciando, e às vezes uma concha fica um pouco maior, uma fica um pouco menor, pode treinar em um bolo fake, você pode fazer bolo para casa. O importante é a gente treinar bastante para pegar a prática, ok? E se você ainda está tendo muita dificuldade em fazer, por exemplo, uma conchinha, você pode fazer umas pitanguinhas aí no acabamento do bolo também, que fica super bonito. Ou se você preferir, não precisa nem acabamento aí no rodapé do bolo, ok? Já vou agradecendo a todos vocês que estão assistindo aí, vocês que compartilham, que se inscrevem. O canal tem crescido bastante, muito obrigado mesmo. E, gente, acabou que não deu para mim gravar colocando as raspas de chocolate, mas é igual do vídeo anterior que eu mostrei para vocês a raspa de chocolate. Se vocês não olharam, é só dar uma olhadinha, ok? Aí eu coloquei as raspas e as letrinhas. Então, vou mostrar agora o resultado final. Aqui, ó, pessoal. Aí depois eu coloquei umas raspas de chocolate. Esse chocolate que eu estou utilizando aqui é o da Harold, mas vocês podem utilizar o que vocês acharem melhor. E esse aqui é fracionado, porque já que o teor de gordura dele é um pouco maior, é mais fácil para raspar, para fazer essas raspas maiores, mas pode fazer com o nobre também. Aí o cliente pediu para colocar o nome da aniversariante em cima do bolo também, Isabela. E por causa das raspas de chocolate, o nome não fica tão retinho, tão perfeito, mas fica bem legal também. E olhem para vocês ver como que fica a gente espatulando o bolo do jeito que eu ensinei vocês. É bem facinho mesmo. Aqui tem um acabamento de bico. Eu tinha esquecido de falar para vocês, mas eu utilizei o bico 21 da Wilton. E aqui é o bolo pronto. Ele vai pesar em torno de uns 2,5 kg. Então, o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiz o vídeo com muito carinho mesmo. Muito obrigado a todos que assistiram, que compartilharam. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. E tchau, tchau.